Não errei Quando eu escrevi sua trajetória Eu acredito na sua história Não é o fim da linha pra você Por mais que esteja Só cacos espalhados pelo chão Seus cacos estão em minha proteção Eu sou o artista da reconstrução Calma, filho Nada é por acaso Sou o oleiro E entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou chorando Filho meu não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Calma, filho Eu sou o amor Eu não sei o amor Eu sou o amor Que eu sou o amor Mas eu estou cuidando Eu sou o amor Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Ó outro inimigo, de olhar caído Perido sem forças pra ficar de pé Queira somar as suas derrotas Falando que agora rebote de fé A minha lógica é diferente Tanto mais prova, muito mais grande E real, somente creia Eu sou o morreiro final de desperdício Por mais que você esteja quebrado Somo as quebras, como experiência Somo histórias, como recado Choro toda uma noite inteira Mas teu sorriso de manhã É o resultado Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cargos, filha, estão em minha proteção Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando Pode estar ferido, mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Filho meu, não foi pegando Filho meu, não é bom Você tem muita chance